O Ceará é simplesmente lindo e hoje eu tô aqui pra contar pra você o que tem pra fazer nesse estado maravilhoso Onde se hospedar, em quais restaurantes você pode comer, atrações e lugares imperdíveis que você precisa conhecer Quais são as melhores praias, a história desse estado e por que se chama Ceará Porque Fortaleza se chama Fortaleza Já sabe né, like antes do vídeo começar, que viajante quer viajante, já deixa o like bem no comecinho pra ajudar Eu sou o Estevam e tá começando o Brasil 60, uma série de 60 vídeos onde a gente conhece mais sobre o nosso próprio país, o Brasil Eu precisei viajar o mundo todo pra descobrir que o melhor país do planeta é o meu Eu sou o Lucas Estevam e junto com a Newtrip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes Todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira Tá começando o Brasil 60 E o Ceará é casa de 9 milhões de brasileiros, mas antes da gente falar um pouco mais desse estado A gente tem que entender sobre o seu litoral, que é dividido em leste e oeste Não é norte, não é sul, tem só dois lados, leste e oeste Em algumas cidades dá pra você até mesmo ver o sol se pondo e nascendo, como por exemplo Geri Em Fortaleza ou Fortalcí, como é conhecida também, ela é hoje a maior cidade de todo o Nordeste e a quinta maior do Brasil Ou seja, é uma cidade que tem muita coisa pra você ver, fazer, se entreter, lugares pra comer, é um lugar show E eu vou começar conhecendo o Mercado de Peixe, que fica aqui na Avenida Beira Mar, do ladinho do meu hotel Estevam, onde você está hospedado? Eu escolhi me hospedar nesse hotel aqui, que é o Hotel Grand Marquise Eu acho que se a gente parar pra pensar, é um dos melhores, se não, o melhor hotel aqui de Fortaleza É muito bem localizado, um hotel super show, super bacana, café da manhã, uma delícia Vou mostrar pra vocês como é que foi a minha experiência no café da manhã E clareou aqui no Grand Marquise, meu filho, eu tô aqui tomando café da manhã Meu Deus, o café da manhã, ele é servido à la carte e tem uma vista belíssima aqui da beira mar Olha só, dá pra você comer, observando o mar, observando as pessoas caminhando Tem academia, de frente pra praia, uma delícia Aí saindo do meu hotel, caminhando uns 500 metros pra direita, tu vai encontrar esse lugar aqui, que é o Mercado de Peixes Esse é o Mercado de Peixes bem diferente daqueles que a gente conhece Porque você não só pode comprar os frutos do mar, comprar um peixe, por exemplo, como tu pode pegar, escolher e comer na hora Eles podem fazer, por exemplo, um camarão na manteiga pra você, um camarão ali, olha, uma delícia Badeirinho Espenha, meu amigo, é do fresco esse aí, hein Que grande Vocês estão fazendo na hora hoje? Olha aí, só tem uma barraca fazendo, tem lá e eu vou eles fazendo lá Vou querer então comer Um quilo? Não, meu, só pra mim, tá doido, rapaz? Calma aí Olha que aqui no Ceará o pessoal é super bem-humorado Falou que se eu não der conta de comer, é só trazer que ele come depois de pronto Ó, eu peguei quase meio quilo de camarão, deu 15 reais, camarão fresquinho E aí pra fazer vai ser mais 15 reais, acho que é isso, né, meu amigo? É Deixa eu apagar aqui, já volto Meu amigo, obrigado, viu? Boa semana pro senhor, tchau, tchau Bem, já garanti aqui meu camarãozinho Tô adorando esse meu momento, tô me sentindo que é um intercâmbio Novas experiências, novas sensações que tá pingando, pera aí Aí tu escolhe o que tu quer, tá vendo? Por exemplo, você fazer ali, olha, 15 reais Pra fazer o camarão ao molho é 17 reais Aí tu pode fazer outras coisas, escolher um acompanhamento, tipo, 10 reais, 15 Água de coco é 4, tá caríssima, pra Fortaleza essa água de coco tá por inflação Que eu achei ontem por 1,50 E chegou, demorou o quê? Uma meia horinha pra ficar pronto Mas ó, chegou o camarão, aí eu pedi um baião de dois também Que é o arroz com feijão, um coco e o tomatinho Baião de dois, 13 reais, saladinha de tomate e cebola, 10 Coco, 4, inflacionadíssimo E o camarão, 15 reais pra fazer E aí daqui a gente vai pra onde? Pro mercado central de Fortaleza E chegando na região central de Fortaleza, este aqui é o imenso mercado central da cidade O mercado ele é bem imenso, ele tem 5 andares Só vamos subir pra gente começar de cima e aí vai descendo pras lojas Pra gente poder ver tudo Meu Deus do céu, tem elevador também Mas elevador a gente deixa pra quem realmente tem que usar Que aproveita e faz um exercício aqui Agora esse mercado que a gente tá vendo hoje, que é o mercado central de Fortaleza Ele nem sempre foi assim Ele tem uma história bem legal Vamos na frente pra vocês darem uma olhada na fachada dele E a história do mercado é muito legal Porque no comecinho do século 19, em mais ou menos 1806, 1809 Começaram a vender frutas, verduras e carnes nessa região Mas não era aqui o mercado central de Fortaleza antigamente Só que aí em 1931 rolou uma proibição nas vendas O mercado não podia mais ser o mercado que ele era desde o começo E começaram a vender muito artesanato E foi então que o Cearac Fortaleza começou a se destacar Um grande mercado de artesanato Rendas, artes, cerâmicas, camisas, artigos em couro Então se tornou esse grande mercado central Que desde 1989 foi feito e construído neste exato local Foi muito legal porque eles conseguiram juntar tudo, olha só Reuniram 500 lojas, são 500 blocos que você encontra de tudo Menos um ar condicionado Deus do céu, deixa eu caminhar Deixa eu caminhar aqui pra dar uma refrescada E a minha dica assim que você chegar aqui no mercado central É você já subir, vem pro quinto andar Porque daí tu consegue ter uma boa visão ampla Uma visão panorâmica de tudo E escolher pra onde você quer ir E aproveita também pra perguntar preço Porque os preços variam demais aqui E também se você pagar em dinheiro Tu consegue um descontinho Se pagar no cartão de crédito Eles podem acabar até cobrando uma taxinha a mais Por causa da taxa do cartão E aí meu amigo, tudo bem? Quanto que tá essa castanha boa aqui caramelizada? Vai estar R$17,00 o pacote Pra mim tu faz quanto? Que isso é meu amigo? Com o dinheiro eu faço R$15,00 Mas fazendo no cartãozinho assim R$15,00 no cartão? R$15,00 Fechou meu amigo? É uma só por hora Mas se eu gostar amanhã eu posso voltar aqui comprar outra Entendeu? Caramelizada com mel Caramelizada com café Olha que chique Olha, ainda pode provar? É Ah, vou ganhar uma amostrinha hein Ah, mas antes a proteção Muito bem Hum, comer uma delícia Meu amigo É que você me pegou Você faz isso de propósito né? Pra levar as duas? É Vai comer, meu amigo? Obrigado Dá a dica dessa barraca que esse aqui meu amigo Que fez um preço bom Isa Castanha Se tu vier aqui e falar que viu no meu vídeo Ganha um pacote de castanhas Não é isso? Procurar o Silvio e tu ganha o que? Silvio, um pacote de castanhas Não ganha? E o Marara Azul E aqui no centro é tudo muito perto Olha só Atrás de mim tem o Mercado Central E aqui já temos a Catedral Essa Catedral foi inspirada na Catedral de Colônia Da Alemanha E ela demorou 40 anos pra ficar pronta Aí você fala Estevam, é muito tempo? Pra uma Catedral desse tamanho? Não sei se é muito ou se é pouco né minha amiga? Há muito tempo? Lógico que pode Eu tenho vergonha de pedir A gente irá já Eu vou entrar e a gente irá Pode ser? Pode ser Fechou de nada É muito ou pouco tempo? Conta pra mim Comenta pra mim Achei que ela ia responder essa pergunta Se era muito ou pouco tempo Eu não sei Só sei que eu achei ela muito bonita E essa Catedral é sede da Arquidiocese Aqui de Fortaleza E também é louco com a boa parte da Praça Pedro II Bem, ao lado já vem um forte Que eu vou mostrar pra vocês um forte agora E vocês vão entender Por que que Fortaleza? Você já entendeu né? Fortaleza, um forte Fortaleza Mas eu explico Ah viajante, por que Fortaleza tem esse nome? Eu acho que você já entendeu Você já percebeu Porque você é espertinho A cidade, ela cresceu junto às muralhas Do forte de Nossa Senhora da Assunção No começo era só uma vila Uma coisa pequena, mais simples Mas com o tempo ela foi crescendo Foi crescendo E se tornou essa cidade Que hoje é a maior de todo o Nordeste A capital do Ceará só foi se tornar capital mesmo Em 1799 Mas ela existe desde 13 de abril de 1726 Ela nasceu ao redor do rio Pageu Assim como várias outras grandes cidades Mas aconteceu uma coisa muito louca Durante o período colonial Porque os holandeses conquistaram em 1637 O forte de São Sebastião E depois em 1649 Construíram o forte de Schoenenborg Isso aí meu filho Interrompeu o rolê que os portugueses Estavam fazendo por aqui Foi uma loucura Foi uma treta Mas depois os portugueses retomaram tudo E voltaram a tomar conta de Fortaleza Até que em 1799 né Logo antes de entrar no século XIX Tornou-se capital do Ceará E agora a gente chegou na praia de Iracema Essa estátua aqui atrás de mim Diz muita coisa sobre Iracema e José de Alencar Na real muita gente liga né José de Alencar e Iracema A cidade de Fortaleza até hoje Por isso existe uma praia famosíssima aqui Chamada Praia de Iracema Quem foi Iracema? Iracema foi a famosa índia dos lábios de mel Que José Alencar retratou em seu romance Ficou famosíssima Virou o que? Um livro super vendido Se você não leu no colégio Devia ter lido Leu o resumo né? Sem vergonha E tu pode chegar aqui caminhando pela beira-mar também Meu hotel está lá atrás ó O mercado de peixe está lá atrás também Se tu vier caminhando reto, reto tu chega Mas como eu estava no centro Eu peguei um Uber ou um taxi Você vem até aqui e tal E é muita alegria E eu queria muito ver a gente aproveitar E pedir pra você que chegou até aqui Pra não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo E também um comentário O que que tu tá achando de Fortaleza? Tá gostando da cidade? Tu já veio pro Ceará? O que que tu tá achando do Ceará? Por sinal eu fiquei de te contar Por que que Ceará tem o nome de Ceará? E a história é mais ou menos a seguinte Assim como várias outras cidades Estados brasileiros O nome daqui vem do Tupi Ceará quer dizer canto da jandaia Jandaia é um pássaro Então o Ceará é o cana pela jandaia aqui na tela Produção Olha que bela jandaia Então o Ceará é o lugar do canto da jandaia Então você já sabe por que que Fortaleza é Fortaleza Por que que Ceará é Ceará Agora o que talvez você não saiba É que o Ceará foi a primeira província do Brasil A abolir a escravidão em 1884 Isso cara viajante Foram 4 anos antes da Lei Áurea Olha que pioneiros Olha que revolucionários Olha que maravilhosos Parabéns Dona Ceará Adorei saber disso Além disso uma coisa inquestionável É que aqui tem muita praia São 34 quilômetros de praia Só aqui em Fortaleza E mais ou menos umas 15 praias conhecidas E jóias Mas nem todas são próprias pra banho Vou listar aqui algumas praias bacanas Pra você tomar banho Não deixa de curtir a praia Porto das Dunas Tem a praia de Cumbuco também Águas Belas Morro Branco Ah e se você amar muito a água Gostar demais de água Tu pode ir pra Aquiraz E conhecer o Beach Park Ou ficar em algum outro resort Que tem por lá Como o Dão Pedro Laguna Que é um lugar maravilhoso e delicioso Pra você não ver o tempo passar E também o Carmel É um hotel charme assim delicioso Fica a beira mar Também tem uma prainha deliciosa Um serviço incrível E uma piscininha no quarto Olha esse momento dos exaltados Tomando café O sonho do café Na piscina do blogueiro Ele acontece Ele pode acontecer Ele pode ser seu Ele acontece aqui no Ceará Ah e essa aqui também É a capital brasileira Mais próxima da Europa Isso torna Um dos principais pontos De conexão Do Brasil com o mundo Quantos anos você tinha Quando você descobriu Que a comunicação mundial Não é feita via satélite Apenas Ela é feita também por cabos Que passam embaixo d'água Você sabia disso? Que eu fiquei assim Impactado quando eu descobri isso Que existem cabos reais Que alguém colocou Cruzando o oceano no Brasil Isso existe Coloca imagens Quero imagens ilustrando isso aqui Fiquei chocado Assim Se der um curto aqui no Ceará Acaba ter Wi-Fi Sacanagem Ou não Espero que não dê curto nenhum Mas chega de ficar aqui parado Vamos lá no Espigão Um lugar que é ainda mais perto da Europa Bem ali É em cima do mar Esse aqui é o Espigão O Espigão É um lugar que virou um centro De vender coco De passear e tal Mas ele foi feito originalmente Pra conter a água do mar Ele é feito pra isso Uma barreira pro mar Acaba sendo um lugar que é útil E também agradável pra população E bem na minha frente Tem a ponte dos ingleses Que nunca foi finalizada Era pra ser uma ponte de 800 metros Que avançasse sobre o mar Pra quê? Pra ajudar a galera a embarcar Desembarcar dos navios Mas nunca deu certo Não terminaram Dizem que tá em reforma Que tão fazendo Sabe como é, né? Faço uma música Que eu tive que cortar o vídeo Por quê? Porque a música Quando ela rola no YouTube É que o YouTube corta nosso vídeo Viajantes É uma luta Direitos autorais E aqui no Ceará Eu percebi uma coisa Cada um tem sua música Tá cada um com a sua caixinha de som E cada um que lute Pro seu som, entendeu? Tu não gostou do meu som? O problema não é meu Agora com uns gominutos de silêncio Enfim Está em obras Esse é o fim da frase Já tinha terminado no caso, né? Seguimos Aí eu decidi ir caminhando Da praia de Irassema Até o meu hotel Pela avenida Beira Mar Que é essa avenida Que foi toda revitalizada E os pedestres subiram, meu filho Que delícia Olha só O pessoal vem Jogar um badminton de areia Jogar o que eles quiser Um frescobol, entendeu? Muita gente vem correr na praia Virou um lugar assim Super de lazer Super tranquilo Me senti bem seguro Tá mega iluminado Bastante segurança Também você vê Achei muito joia Dona Fortaleza Está surrealmente quente Vi umas 50 sabores 50 sabores é uma rede De sorveterias Eu comi nela em Teresina Também Vocês vão ver no vlog De Teresina Do Piauí Vocês vão conferir As 50 sabores lá também Tem vários lugares Aqui no Nordeste E é bem legal Tem mais do que 50 sabores Tem mais chama 50 sabores Aí olha Humilhado ele não tem o quê? Não tem 5 minutos de paz Comprei meu sorvete? Comprei Comi não Cureia quebrou Comecei a comer Cureia quebrou No meio do rolê Terminarei de comer quando? No hotel Essa sorveteria tem uns sabores bem exóticos Peguei um tipo um poaçu Estevam e você não conseguiu tomar o seu sorvete? Rapaz Não consegui Eu não consegui Mas uma coisa que eu consigo É entrar no jardim japonês Olha só Tem um jardim japonês aqui Muito belo Dá pra tu entrar também do outro lado Olha só Olha só que bonitinho Que fizeram aqui Dá pra você fazer uma pose bem blogueira Igual a moça Amiga põe no corrimão que vai ficar linda Vai ficar belíssimo Tem o quê? Tem Wi-Fi gratuito e ele é bem bonitinho Mas acho que é só isso Enfim É isso E agora eu cheguei no centro cultural Dragão do Mar Esse aqui é um dos maiores centros culturais do Brasil E ele foi feito em 1999 E hoje tem mais de 30 mil metros quadrados Pra você fazer um monte de coisa bacana Aqui tu vai encontrar sala de teatro Sala de cinema Museu Tem também esse famoso chope do bexiga Que tem um chope de vinho Hoje está fechado Mas eu ainda volto aqui pra provar esse chope de vinho Tem também o famoso e incrível planetário Que você pode vir e conhecer E aqui também rolam vários shows de artistas Nacionais e internacionais Esse aqui é um lugar que se você mora em Fortaleza Com certeza pelo menos uma vez Aposto que você já veio Ou não Comenta aqui pra mim se você já veio no centro cultural Dragão do Mar E o que você achou? E a mais ou menos 1500 metros de onde estávamos Do centro cultural Dragão do Mar Existe uma praça E um teatro com o nome José de Alencar Estevão, mas esse rapaz era muito famoso aqui no Ceará Mas é claro, era um cearense talentosíssimo Escreveu o Irassema Escreveu o Birajara O Guarani Obras maravilhosas Que ele criou obras incríveis E esse teatro aqui foi feito em 1910 Com peças de ferro Que vieram lá de Glasgow, da Escócia Ele tem um estilo bem eclético assim, sabe? Ele é bem misturado Porém, por dentro Ele tem um estilo Arnauvo Belíssimo Que eu vou mostrar pra vocês aqui Olha só Estevão, me dá mais dicas de restaurantes bacanas Onde eu posso comer em Fortaleza Aqui no Ceará Tem o Terra do Sol Camarada Camarão Que é um restaurante bem conhecido por aqui O Floresta Muita gente me indicou esse restaurante Pra quem é vegano Tem um restaurante chamado Mandir Restaurante Vegano O Mar de Rosas O Colosso Tem também o restaurante Moleskine Que muitos de vocês indicaram Para eu conhecer Então eu vim, né? Afinal, as dicas de vocês Muitas são minhas Durante a semana eles tem um menu que é R$42 Você tem direito a essa saladinha E esse prato principal aqui, ó E aqui em Cumbuco Um lugar muito famoso é o Chico Caranguejo Estevão, esse aqui é o lugar mais incrível? Não, mas ele é o mais famoso, sabe? O mais popular Muita gente vem, muita gente passa pelo Chico Caranguejo Tu pode vir fazer uma foto sua sentando no Caranguejo Entender, interagir com a galera É bem legal Mas agora vamos entrar Lembrando que eu estou sempre de máscara Todo mundo usando máscara Só que quando eu estou com distanciamento legal das pessoas Eu tiro a máscara para gravar para vocês Muitas pessoas não conseguem me ouvir bem Então quando eu não estou com pessoas próximas Eu tiro a máscara para facilitar para vocês Tá bom? Então tá bom Vamos entrar no Chico Caranguejo E chegou o nosso alimento Olha, eu vou te falar Que eu achei o atendimento até que bem bom Por estar muito cheio Eu falei, meu Deus do céu Acho que vai demorar uma vida Mas chegou rapidinho, né Cissa? Ótimo Cissa, Cissa está sendo minha anfitriã Porque eu conheci Cissa há muitos e muitos anos atrás Em Campinas E hoje Cissa, ela mora aqui em Fortaleza E trabalha no aeroporto de Fortaleza Claramente Ela não ia morar aqui e trabalhar em Viracopo Então faria muito sentido A Cissa pediu um drink Você pediu o que, Cissa? Gin, 18,30 18,30 foi R$22 Eu pedi um Pink Gin Também foi R$22 Esse aqui é o prato que a gente pediu para duas pessoas Que é um peixe com manjericão Foi R$89 E a entrada que era um queijo coalho E vieram quatro espetos desse A gente já comeu dois, né? Hum, rapidinho Nem esperou o vídeo, né? R$18 Sério, eu estou vendo um pôr do sol Tão lindo na minha frente Mas tão lindo Se tu vier para cá Você tem que vir para Cumbuco Pisar na areia Ver esse pôr do sol É lindo A lua, olha aqui a lua aqui atrás Meu Deus Tem esse sinal aqui Eu amo Cumbuco Agora aqui lhe vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho